Já estou de volta e depois de três anos, gente, em reforma, o Shopping Azul e também o Terminal Rodoviário de Rio Preto foram, enfim, reinaugurados. Autoridades participaram da reinauguração. Ao todo, foram investidos mais de 24 milhões de reais na reforma do Shopping Azul e do Terminal Rodoviário. O local já estava em reforma quando o incêndio aconteceu e todo o processo precisou ser refeito. Entre as adequações, mais espaço entre as lojas, mais moderno e confortável para quem trabalha ou precisa utilizar o complexo. Nós conseguimos somar, fazer uma grande engenharia financeira com o apoio de financiamentos e tudo mais. E poder entregar hoje essa rodoviária em pleno Natal é para mim uma alegria muito grande. Foi outro grande desafio que nós enfrentamos e superamos em equipe. Melhorias que vão beneficiar uma multidão de pessoas, já que somente no Shopping a expectativa é de um público de 4 mil pessoas por mês. Uma rodoviária de 50 anos, um terminal que hoje se torna um dos mais modernos, se não o mais moderno do Estado, do país, mais completo. Realmente, Rio Preto ganha uma nova rodoviária recuperada pela atual administração. No Shopping Azul, 164 permissionários, que em 23 de janeiro de 2021 perderam tudo, hoje retornam para o mesmo local, com um ânimo novo. Como é o caso do Adriano, que vende acessórios para celular e acompanhou todo o processo de mudanças, desde a Praça Dom José Marcondes para o terminal até o incêndio. O espaço, né? Entre uma loja e outra, está bem melhor hoje, entendeu? Outra estrutura, né? Mais ampla, mais alta, bem melhor do que antigamente. É, estão todos satisfeitos, ficaram bem contentes com o que viram. Um local muito mais amplo, aconchegante, organizado. Muito legal essa reforma, que bom agora que o pessoal vai poder trabalhar com mais conforto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.